Música Estamos no verão, estação com altas temperaturas, chuva e a água que se acumula nos restos de lixo deixados pelo descuido irresponsável da população, combinação ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, febre amarela e chikungunya, que nos acometem e podem matar. A gente sabe que os cuidados em casa não podem faltar, que a melhor prevenção é fazendo a limpeza, eliminando qualquer ponto de água parada, evitando o criadouro do mosquito. E o uso de repelente é um importante aliado para evitar as picadas deste inseto, já que ele é uma medida extra de proteção, pois o produto cria uma barreira ao redor da pele, inibindo o contato com o mosquito. Para garantir a eficácia dos repelentes, é fundamental ficar atento ao modo correto de aplicação do produto, como explica a médica dermatologista Annelise Dutra. É muito importante a prevenção, né, assim, eu acho que antes de qualquer intervenção, né, hospitalar, a gente sofrer, porque assim, quem já teve dengue sabe o porquê do nome dengue, né, você fica dengoso, então assim, é muito ruim, né, deixa a pessoa muito indisposta. Além de toda a gravidade de uma dengue, quando você sabe que tem, você acompanha com exames de sangue, laboratorial, para ver queda de plaqueta, o corpo em si fica muito ruim, você tem muitas dores articulares, febre, então eu acho assim, se a gente consegue prevenir, né, é o ideal. Repelente é uma das maneiras da prevenção, porque não existe um tratamento específico, né, então assim, ah, eu tenho pressão alta, eu tomo anti-hipertensivo. Para dengue não tem isso, você vai tratar os sintomas, né, Então eu acho que o ideal é a gente fazer a prevenção, num período que a gente sabe que acontece, acabam as chuvas, existem os criadouros, todo ano acaba acontecendo isso no nosso país, então eu acho que a maneira ideal é a prevenção. Escolha os repelentes que possuam em suas fórmulas as substâncias ativas sintéticas registradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que são a Icaridina, o DIT e o IR 3535. É, a gente tem um que tem um número, né, que é o IR 3535, esse repelente, ele é mais hidratante, então geralmente a gente pode usar em crianças gestantes acima de 6 meses de idade, isso em todos nós, tá? E a gente procura geralmente usar nessa idade. Tem o de Icaridina e o DIT, que é o D-E-E-T, tá? O DIT, ele pode ser usado de 2 a 12 anos de idade, só que a preferência é que se use abaixo de 10%, porque senão se torna um pouco tóxico, tá? E a gente dá preferência nas idades até 12 anos, usar esses dois, e nos adultos a gente pode usar qualquer um deles, tá? Visa-prova são esses três, que a gente acabou de citar. Ah, intervalo entre as passagens, isso depende muito do produto. Tem produto que vai pedir para repassar a cada 3 horas, tem produto com 4, produto de 10, 12 horas, claro que isso depende também, por quê? Ah, eu suei, eu corri, eu entrei na água, então repassa e muda, tá? E onde usa, geralmente, evitar a área mucosa, olho, boca, nariz, geralmente do pescoço para baixo e nas áreas expostas, tá? A dermatologista ressalta que além de aplicar o repelente, é necessário espalhá-lo. A gente tem o costume de pegar o spray, eu espirro e não espalho. Então, o que é que acontece? O pernilongo é esperto, né? Assim, o bichinho é danado, ele tende a vir picar porque ele enxerga a vascularização. Então, na lateral, se eu tenho um vazinho e eu não passei o spray ali, ele vai lá e pica. Quando eu passei um creme, eu geralmente tendo a espalhar. Então, a pessoa vai falar assim, ah, o creme funciona mais que o spray. Não, não é isso, é que eu não espalhei. Os dois têm a mesma funcionalidade, tá? Então, o ideal é, passei tanto o spray quanto o creme, espalhar, tá? Em todas as áreas. A diferença também é que, assim, o spray, o cheiro tende a ser um pouquinho mais forte. Pessoas que têm um pouco de sensibilidade a cheiros, a tópicos, que têm rinite, que ficam, né, espirrando, costas, o ideal é a gente usar o creme, porque o cheiro difunde um pouquinho mais. Um alerta importante é em relação sobre os produtos caseiros. A recomendação é usar somente repelentes com registro. De acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não há comprovação da eficácia de produtos com princípio ativo natural, como citronela, cravo da Índia e andiroba. Não existe comprimido vioral, tá? A Anvisa não aprova vitamina. Ah, existe uma plantinha que eu vou colocar na minha casa. A Anvisa também não aprova, tá? Repelente externo, como planta, essas coisas. Segundo a doutora, os repelentes compostos com IR3535 são os mais indicados para as pessoas alérgicas. Os repelentes que são os IR3535, que são os mais hidratantes, o cheiro já é um pouquinho mais suave. Eles já têm essa, né, modificação. E, além disso, assim, ah, eu não bosto de jeito nenhum, porque eu sou alérgico mesmo, existe falta de sensibilidade, eu saio no sol, fico com uma alergia por irritação. Existem roupas. Assim como tem roupa com protetor solar, tem roupa com repelente, tá? Tem adesivo para colocar em roupa. Então, a gente tem alternativas hoje para isso. Para bebês que podem perguntar, ah, então, o que é que eu faço com uma criança que tem menos de seis meses? Então, ó, existe as roupinhas, né, para isso. E também existe mosquiteiro, tela, tá? Tem repelente de ambiente específico, que não são as plantas, tá, gente? Existem os específicos. Cuidado, porque não é uma coisa que é para usar direto. Se você falar com a sociedade de pediatria, de oncologia pediátrica, o pessoal fica com uma ressalva disso, mas a Anvisa aprova alguns específicos. Então, vê direitinho qual que pode ser usado, porque existem repelentes de ambiente que podem. Tchau, tchau, tchau.